É, um desfoco muito importante do Arana, né, Everton, que vem jogando muito bem, o Arana deu assistência nos últimos três jogos, o Arana vem numa fase muito forte, né, acho que tem pesado pro Arana o fato de estar muito na briga, né, por uma vaga aí na Copa do Mundo, e saber que cada jogo pra ele é decisão mesmo, né, se tem alguns jogadores que olham pra alguns jogos e falam assim, ah, esse jogo, pra mim, não tem tanto valor, pro Arana não tem essa, né, o Arana tá jogando cada dia vestibular, valendo uma vaga na Copa do Mundo, e ele sabe disso, né, sabe que tá sendo observado, e sabe que vai precisar performar muito bem, né, Everton, é bem injusto a gente falar isso, mas é a realidade, pro jogador que atua no Brasil ser convocado, ele tem que tá jogando muito, mas muito melhor do que os que estão lá fora, por que que eu digo isso? Porque o nível de enfrentamento é muito menor, né, os caras que estão jogando na Europa, eles têm enfrentamentos muito mais duros, então é natural que eles tenham mais oscilações, né, então se espera do atleta que está no Brasil e que está sendo convocado pra seleção brasileira, que ele esteja de fato muito acima dos outros, então acho que o Arana tem consciência disso e ele tem jogado muito bem, vai fazer muita falta, principalmente pelo fato do Atlético não ter hoje, né, um reserva, né, vai improvisar o Rubens mais uma vez, o Rubens sempre que jogou ali, foi bem, vamos ver que tipo de mudança pode fazer de novo o Turco, né, Everton, ele, no jogo de quinta-feira, ele colocou ali meio que o que tem de melhor, né, o time base do ano passado, praticamente, e não sabemos se ele vai continuar, vai mexer, por exemplo, né, a gente no Super Trunfo ali mexeu só nos jogadores que estão fora mesmo, né, não sei se ele vai fazer outro tipo de mudança, né, ele pode começar com Ademir, por exemplo, e aí pode fazer várias coisas com o Zarate, o Zarate pode ser um segundo volante, ele pode jogar no lugar do Nátio ou pode ficar no banco, essas três opções já aconteceram ao longo da temporada, na própria zaga ali, né, a gente colocou o Hever, mas pode ser o Godinho, pode ser o Igor Rabelo, não seria nenhuma grande surpresa, nenhum grande absurdo, vamos ver que time que vai montar, é importante voltar a pontuar no campeonato brasileiro, né, Everton, dois empates seguidos, o Atlético começou muito bem, abriu até uma certa vantagem ali em relação a... Uma não vitória amanhã seria um problema, até mesmo porque nós discutimos durante a semana de bons números, de bom aproveitamento, de não ter derrota, mas não dá pra imaginar que amanhã não, mais um empate amanhã, aí vai, aí mesmo o Turco tendo toda a sustentação de que, bom, eu não perco, mas empate também não podemos considerar que seja um resultado. É porque na verdade, três empates seguidos é a mesma coisa que uma derrota, duas derrotas e uma vitória, é pior, né, Exatamente. Do que uma vitória e duas derrotas pelo... Então ele tem que ganhar esse jogo amanhã. Pelo critério de desempate principal, que é o número de vitórias, então é importante pro Atlético voltar a vencer, voltar a pontuar, esse jogo é muito importante pros dois, né, muito importante, a América também tá precisando, né, tanto se recuperar como pontuar também no campeonato brasileiro pra não começar a ficar muito pra trás, a gente vai ter um jogo bem interessante, mas acho que a gente vai ter um jogo mais estudado ali do que o jogo do meio de semana, né, de terça-feira, vamos ter um jogo com os dois times procurando errar menos, né, com menos margem aí por conta dessa situação mesmo do campeonato. Então o Atlético tá dois jogos sem vencer, o América tá na parte baixo da tabela, acho que podem ser um pouco mais cuidadosos no jogo do final de semana, vai ser um jogo muito interessante.